A última janela de transferência de julho causou uma grande reestruturação no elenco do Corinthians, com a saída de cinco jogadores. O destaque foi a transferência do atacante Roger Guedes para o Al Rayan, do Qatar, que rendeu cerca de 4 milhões de dólares aos cofres do clube, uma vez que o Corinthians detinha 40% dos direitos econômicos do atleta e ele era o artilheiro da equipe do ano e também o novo artilheiro da Neokimica Arena. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Além disso, o time também negociou o atacante Adson com o Nantes da França por 5 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais, e o zagueiro Murilo com o Nottingham Forest da Inglaterra por 14 milhões de euros. Duqueiroz e Balbuena também deixaram o clube, mas as suas saídas já estavam planejadas, com o meio campista fazendo parte do acordo pela chegada do atacante Iuralberto e o contrato de empréstimo do zagueiro paraguaio estava se encerrando. No total, o timão lucrou aproximadamente 120 milhões de reais com essas vendas, tornando-se um dos clubes que mais perdeu jogadores na Série A do Brasileirão nesse período. E aí, Fiel, qual desses jogadores que saíram que está fazendo mais falta ao elenco corintiano? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e bye, Corinthians!